Tá procurando um teclado mecânico bom pra você dar aquela gameplay diferenciada, mas sem ter que investir um milhão de dólares? Eu vou te dar uma cal boa hoje, então já se inscreve aqui no canal pra continuar pegando as nossas calças, tá bom? Já deixa um like, eu te garanto que o conteúdo vai ser bom, compartilha esse vídeo com seus amigos e se você quer sair daqui ainda com a profissão nova, meu camarada, primeiro link na descrição tem um curso de edição de vídeo top, zero a cem, em algumas poucas aulas e você ainda paga pouquíssimo, pouquíssimo investimento pra você sair bom numa profissão nova, tá bom? Primeiro link aqui na descrição, então bora pro vídeo. Fala galera, Nuna na área, hoje eu estou aqui para falar desse cara aqui, ó, é o Redragon Mitra, um tecladinho mecânico bonzinho pra você dar aquela gameplay diferenciada sem ter que investir muito dinheiro, a gente sabe que a coisa tá feia, o dinheiro tá curto e tá difícil de conseguir comprar alguma coisa boa de qualidade investindo pouco, mas esse teclado aqui ele vai te entregar o que ele promete, tá bom? Sem você ter que gastar um milhão de dólares, bora pro unboxing e depois eu vou te contar um pouco mais sobre esse teclado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Música Bom, então vocês viram aí, ele é um teclado full, tá, ele é 100%, então ele vai ter aquele numérico ali no cantinho, tá, ele tem todas as teclas. Ele tem anti-ghost em todas as teclas, então você não vai ter problema naquele anti-ghost em minha boca só no WASD lá que te deixa na mão no resto das teclas, beleza. Ele tem aquele negócio que o RGB dele é só vermelho, né, mas acende uma luzinha, você consegue jogar no escuro de boíssima. Você vai encontrar aí na variação de switches red e blue, tá, e vai depender da sua vontade aí. Eu mostrei aí pra vocês um pouquinho do barulhinho do switch blue que ele tem, o nosso é o blue, tá. E o diferencial da Redragon é que você consegue trocar os switches caso eles dêem problema. A gente já trouxe aqui pra vocês um, dois, três modelos de teclado que eles não tinham isso, né, e você não consegue substituir por si só os switches. Então você tem que mandar pra garantia e o diferencial da Redragon é que você consegue trocar tudo em casa sozinho, tá. Mas pra frente eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês ensinando a trocar, mas é muito simples com a chavinha. É mais ou menos como tirar o cap, você tira ali o switch com a chavinha de switch que é aquela chavinha de metal que vem nele. Vem a chavinha pra você tirar e já vem cinco switches pra você fazer a substituição sem ter que comprar fora. Mas você também consegue comprar fora, inclusive você consegue comprar aí na sua querida Alexsans. Você consegue comprar de várias cores o switch de vários modelos. Esse aqui é um switch legal que ele é dustproof, então ele é a prova de poeira. Então ele é mais difícil de estar entrando aí uma sujeirinha lá no switch que é quando vai dar aquela engripada boa, né, que só de Deus que sabe que a gente sofre com isso. Mas é isso, é um teclado muito bom, um tecladinho de entrada ali que você vai gastar em torno de 250 reais pra um teclado full e mecânico, meu camarada. É um bom investimento, porque afinal a gente tem visto por aí uns tecladinhos semi-mecânico, que a gente sabe que é uma mentira. Vou fazer um vídeo aqui também te mostrando o que é um teclado semi-mecânico. Semi-mecânico por 200 e pouco, então um 250, um teclado full e um 100% mecânico com switches blue ou red. Eu, pra mim, meu querido, é um bom investimento. Então é isso, meu querido, se você tava procurando um teclado gamer aí mecânico RGB com custo-benefício mais acessível, eu tenho essa cala aí pra te dar, beleza? Você vai ter todo o desempenho de um teclado mecânico, você vai ter luzinha pra enxergar de noite, mas sem muitos frufrus. Você não vai ter coisas personalizáveis, né, você não vai ter várias cores, você não vai ter vários luzinha, mas tem aí o que você precisa pra conseguir jogar, tá bom? Então é isso, meu querido. Você já se inscreveu nesse canal? Já deixou o seu like aqui embaixo? Não acredito que não. Compartilha lá no zap com seus amigos, copia o link desse vídeo aqui, manda pros seus colegas, fala pra eles, ô, ajuda lá esse canal, pessoal, é da hora, tá, como você quer. Ajuda a gente aí, tá bom? Lá na twitch.tv barra pirulito game x, a gente tá tentando voltar com as lives que tá de face, mas tamo tentando, tá bom? Então segue lá a página também pra dar uma força pra gente e bora jogar, compartilha aí, comenta aí embaixo se você tá procurando alguma coisa aí, de repente a gente consegue trazer. Marca lá no Instagram as marcas, marca a gente, fala pra eles, ô, manda lá pro pirulito testar, aí a gente testa aqui, tá bom? E valeu, galera, até a próxima. A centésima vitória chegou! E valeu, galera, até a próxima. E valeu, galera.